Maestro Guilherme Que chega e muda os planos de a gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir E dessa vida nada se leva E do fundo como um estrela O amor que me ama somar Na planeta Sim, vai! O nosso sangue Pra vocês A nossa vida caminhar pra frente Só o meu Tudo ganhou e recebi E o fim é desigualizado O nosso sangue Vai ser A nossa vida caminhar pra frente Só o meu Tudo ganhou e recebi E o fim é desigualizado A nossa vida caminhar pra frente Vai! Eu tô bom animado Vamos dançar aqui A nossa vida caminhar pra frente Aí Aí o poeta africano Fez assim E vocês vão cantar juntos com ele Como a outra Vamos dançar aqui Como a flor Vamos dançar aqui Para de ser melhor Mas a Mesmo de Aí o corredo vai, mano, olha só Não, não chaves mais E sabe quando isso até volta eu quero ouvir, vai Não, não chaves mais Porque eu pude a sua alegria, não se vai falar Não, não, não chaves mais As mulheres que são felizes cantam assim, vai Aí o polícia vai, mano, olha só Aí o polícia vai, mano, olha só Falou com as pés assim, nossa Assim você me mata Ai, seu, ai, 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 seu tio Assim, porra, porra, porra Ai, seu tio, ai, ai, seu tio Por quê? Por quê? E essa grana nasce interna E o fulano do mundo me extrai Como a sua vida é essa? Só você! Ela vai me maior E essa grana nasce interna Assim, porra, porra, porra Oه O nosso sangue bateu, o nosso sangue bateu 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 O nosso sangue bateu